Olá galera, bem-vindo a outra vídeo aula do CyberLink PodDirector 10. Eu não sei dizer ao certo que essa aula é diretamente para esse programa, porque esse vídeo aula pode ajudar em vários outros, como o Sony Velho, After Effects, entre outros. Então, necessariamente, isso aqui não é só do PowerDirector. Ele vai ser para outros programas também, porque ele se trata de resolução da tela. Seria o seguinte, quando nós estamos mandando vídeo para o YouTube, como no meu caso aqui, no meu canal, eu tenho alguns vídeos que estão um pouco centrados. O que seria isso? É porque eu tenho uma câmera digital e meus vídeos que eu gravo com o Tutto ou Vlog, que eu estou aqui usando o exemplo, eu utilizei ele no formato de uma câmera digital, que é quase quadrado, que seria 4x3. Só que atualmente, nós no YouTube temos que utilizar agora só a versão 16x9. Agora, a pergunta, não está entendendo nada do que você está falando. Seria o seguinte, antigamente, as televisões, se estiver aqui, se eu encontro... É, as televisões eram desse jeito aqui, eram quase quadradas, correto? Aí, com o passar do tempo, com a inovação do LCD, chegou as televisões aqui mais largas. Agora, a pergunta, o que é que isso tem a ver com o vídeo aula que você está falando? Só tudo! Antigamente, os filmes eram feitos dessa versão aqui, porque eu não tinha uma noção alta de qual era a melhor visão. Porque se era ela meio retangular ou totalmente larga. Porque nossos óbitos, para perceber, eles são um horizontalmente ao outro. Ou seja, nós vemos mais horizontalmente do que verticalmente. Então, nós conseguimos centralizar melhor larga do que alta. Então, seria o seguinte, a melhor forma de você gravar um vídeo, é você deixar ela 16x9. Que seria uma resolução totalmente larga. Agora, a pergunta, como é que eu vou saber qual é a melhor forma de gravar um vídeo dessa aqui? Geralmente, as câmeras digital, pelo menos a minha que eu tenho, que não é muito cara, elas gravam somente 4x3, que seria quase retangular. No meu caso aqui, eu vou dar o exemplo. Respeito e rádio, 4x3. Pronto! Como é que seria? Seria mais ou menos assim. Deixa eu tirar o zoom. Quase quadrado um vídeo. Só que no YouTube, como podemos ver aqui, qualquer um pode perceber, os vídeos são retangulares, ou seja, 16x9. Que seria a versão aconselhável. Porque todos os vídeos agora, todos que fazem sucesso, todos que estão gravando agora, vloggers, eles estão dizendo só o 16x9. Porque a versão é a forma correta de se gravar um vídeo atualmente, com a tecnologia atual. Porque ela é o que disponibiliza uma melhor qualidade de vídeo. Então, qual a intuição dessa vídeo-aula? A silenciar para vocês, a versão, a forma certa de gravar um vídeo, a respeito da resolução. No meu caso aqui, o monitor vlogger, eu não sei se o que tem no meu canal, ele é 4x3. Porque eu, quando eu fui editar, ele colocou 4x3. Só que eu não me interessei muito por 16x9, porque eu não tinha uma noção certa ainda. Só que atualmente, estou gravando só 16x9. Agora, pergunta. Como é que você grava uma câmera digital, que grava 4x3 e colocada 16x9? Eu simplesmente vou lá, eu aumento ele até deixar... Opa! Até deixar ele 16x9. Ou seja, eu vou aumentando, ampliando, ampliando... Até deixar ele completamente... Opa! Assim. Agora, pergunta. Ah, mas não vai cortar em cima e embaixo? Vai! Por isso que eu considero você, quando for fazer um vlog, gravar com uma câmera de respeito, né? Uma câmera que tenha boa resolução. Então, é... O que eu quero dizer pra vocês seria o seguinte. É... Você deve ter ouvido falar, as televisões de hoje tem... É... 1080p de... De resolução. O que seria isso? 1080p seria a altura. 1080p de altura. A largura. Quanto seria a largura? No meu caso aqui... O vídeo que eu faço, geralmente gravado, é 720p. Que seria 1280p de largura e 720p de altura. Aí... É... Ressaltando novamente. O que eu quero dizer? Você que vai fazer um vlog e vai gravar um vídeo. Por favor, utilize 720p. No mínimo. O que eu vou fazer é 1080p. Aí, como é que eu vou fazer isso no... É... Como é que eu vou fazer isso no... Poddirector? O que é que eu vou fazer? Eu vou ver aqui. Edit. Expect Ratio. E vou colocar 16x9. 4x3 eram as versões antigas, dos vídeos antigos e tal. Atualmente, as pessoas utilizam hoje somente 16x9. Então, você tem que gravar um vídeo 16x9. Feito isso, você vai ficar largo. E a versão é aconselhável pra qualquer vlog que tá gravando um vídeo. Então, vamos lá. Continuando a nossa teórica. O que é que eu vou falar mais sobre isso? No meu caso, o seu link pra aula direto, eu vou vir aqui em Produce. E aqui no... Pra poder salvar o vídeo e exportar o vídeo. Aqui, como eu tô em 16x9, já tem aqui as versões disponíveis pra poder salvar. Aqui, colocar aí me peguinho aqui, ó. O que acontece? É... Atenção. Esse arquivo não suporta widescreen. Ou seja, existem versões de vídeo, formato de vídeo, que ele não aceita widescreen e tem formato que aceita. No caso aqui, o AVI aceita, o MPEG-2 aceita, WMV aceita e vários outros formatos. Somente os mais aconselháveis. No vídeo atualmente que eu gravo, eu gravo só em WMV, porque foi o único formato que eu encontrei, que ele tem... Ele salva com um formato de qualidade boa, sem falar que o peso dos arquivos não fica tão pesado assim. Se eu salvar em AVI, a maior qualidade que tem vai gastar 1GB por 5 minutos. Se eu salvar 5 minutos no WMV, na melhor qualidade, não chega nem a 200MB, por isso que eu utilizo o WMV. Aí pergunta, ah, mas qual o melhor formato? Como eu falei aqui, ó, onde tem WMV, eu já fiz um vídeo-aula ensinando sobre salvar um arquivo de vídeo com melhor qualidade. Para perceber que bem aqui, possui as opções de salvar. E tem Full HD 1920x1080. Ah, então esse 1080p é 1080p, não é? É sim, 1080p é 1080p. Então, a melhor qualidade atualmente que eu conheço para televisões é 1920x1080. Os meus vídeos não são nessa resolução, porque minha câmera digital não tem qualidade boa. Então não adianta eu fazer uma qualidade boa salvando, que não vai adiantar. Então, é... Para poder resumir tudo, o que é que eu vou falar para vocês? É que quando você for gravar um vídeo, grave ele, o widescreen, ou seja, ele largo. Que tem no mínimo 720 de altura por 1280 de largura. Então, galera, é só isso. Qualquer dúvida, pegue nos comentários se você, pelo menos, entendeu a intenção desse vídeo, que é muito importante para você que está fazendo um vlog. Vou até poder fazer um tutovlog só a respeito desse assunto, que eu vi muitos vloggers fazendo vídeo em formato 4x3, que não é aconselhável. Então, pegue nos comentários qualquer dúvida. Se gostou do vídeo, clique em gostei. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, aqui em cima, que você vai acompanhar vários outros vídeo-aulas super importantes. E então, até a próxima no canal DRAC Tutoriais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho